Sou Ilarcíde Oliveira Luiz, sou da presidente da cooperativa Copa Transvida e fui desafiada pela Rede Favela Sustentável a mostrar um pouco do resíduo de dentro da minha casa. Esse aqui são todos os materiais recolhidos de dentro da minha casa, aonde a gente leva para a cooperativa, para chegando lá na cooperativa, a gente faz toda a trilhagem de material, colocando todos no bag, todos os materiais é colocado no bag, e eu gostaria de convidar você a entrar na página e acessar e adotar um cotador. Faça isso, apoie o catador, Rede Favela Sustentável, com Cate. E eu gostaria de convidar você, Clarice, a desafiar nessa batalha comigo. Vamos fazer uma doação para um dos nossos catadores.